Boa noite a todos, senhor presidente. Todos que nos assistem no plenário, pela TV Câmara, mídias sociais e, logo mais, pela Rádio Uniara. Por favor, passar um filme para ilustrar um pouquinho o momento que a gente vive aí. Agora o tempo, por favor. É isso. Apagar a luz. E muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Mas, ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso, só você pode escolher. Vou falar um pouco sobre decisões e arbítrio, escolhas. Estar desperto para onde existo e vivo, e vivo em Araraquara, terra que amo e luto para termos uma cidade feliz e mais justa para ser os cidadãos. Quando me posiciono sobre assuntos de caráter transpessoal, preciso pensar em dois níveis, decisões e arbítrio, escolhas. Decisão. O que as pessoas chamam de mudanças nada mais é que a mudança de um preconceito para outro. Segundo Albert Einstein. Arbítrio. Arbitrar é ter o poder de mudar a realidade e focar em uma escolha. Por exemplo, escolho ter uma experiência plena e mudar minha realidade. Não aceitar o que for imposto por algumas pessoas. Por isso, se eu colocasse minhas decisões em nível pessoal, sem ouvir realmente as necessidades da sociedade, não estaria correto. E isso tenho feito diariamente através das mídias sociais, em atendimento em meu gabinete, mesmo que muitos pensem que eu não esteja presente e a par dos acontecimentos de nossa comunidade. Quero aqui registrar, em primeiro lugar, o meu respeito maior à voz do povo, com pessoas que mais sofrem diretamente com as decisões tomadas nesta Casa e no Executivo. Assim, utilizei esta comparação entre duas palavras, decisão e arbítrio. Eu não decido apenas votar neste ou naquele projeto. Eu escolho, como meu livre-arbítrio, mudar a realidade que se apresente de forma pouco social, querendo que a população engula, goela abaixo, este aumento do IPTU, apenas para socorrer o endividamento do Executivo. Por isso, sugiro que seja mais criativo, busque novas fontes de rendimento, crie polos de desenvolvimento, apresente suas contas e planejamentos. Não faça do Legislativo a extensão de sua administração. Entenda, companheiros, que nesta Casa representamos o povo e é para ele que fomos eleitos. Será que não temos outras fontes para buscar renda para a Prefeitura? Sejamos empreendedores, pois é fácil administrar com dinheiro público apenas aumentando impostos. O senhor, prefeito, foi eleito para ser criativo e inovador. Não delegue para o povo de Araraquara esta conta, este povo que já está sendo massacrado pela velha política, que apenas resolveu o seu problema, aumentando impostos. Por isso, convoco a todos os cidadãos a continuarem nesta luta. Vamos buscar a igualdade, o respeito e sermos mais criativos para solucionar nossos problemas. E, para encerrar, deixo a frase. Se estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Wilson Churchill. Presidente, só um minutinho, não cabe a mim. Então, eu quis deixar bem claro sobre essa situação que nós estamos debatendo no IPTU, embora muitas vezes não entendido pelos pares. E hoje, tem gente que quer a mídia social só para o lado bom. Mídia social para ser discutida. Quem vota ou coloca o projeto para a discussão é porque está de acordo com ele. Parabenizo o Magal pela retirada, Magal. Há tempo, você foi muito feliz, parabéns mesmo, por ter ouvido seus familiares, seus amigos, seus eleitores, por ter feito essa retirada. Está de parabéns, você merece nosso respeito. E tem gente que quer só mídia social pelo lado bom. Ora, a vida não é só o lado bom. Nós temos que votar, e quem votou está com a sua consciência tranquila e está certo, de acordo com o seu pensamento. Ninguém pode falar mal. Mas falar que votou apenas para fazer encaminhamento, ora, gente, tenha dó. A população não merece ouvir isso, principalmente nós vereadores. Se eu faço um encaminhamento, se eu não estou de acordo, como que eu vou fazer um encaminhamento? Não tem encaminhamento. E a gente tem que ouvir isso aí nos dias atuais. É difícil. Então, ou a gente muda essa velha política, não temos que agradar executivo nenhum, nós temos que cobrar transparência, e temos que cobrar a tempo, porque até hoje não foi feita essa transparência. Esse projeto do IPTU, da planta genérica, veio, até agora, na verdade, ninguém entendeu. Mais um minuto, presidente. O senhor tem direito. Até agora, na verdade, ninguém entendeu o que a prefeitura quer, o que ela vai fazer. Se for o contrário, então, não foi bem explicitado, eu não entendi. Então, como nós vamos provar uma situação dessa, que amanhã nós vamos ser cobrados pelos nossos munícipes, eleitores, cidadãos da Araraquara, essa situação. Mas vocês votaram? Não sabia. Mas vocês assinaram para colocar em encaminhamento esse projeto? Não sabia. Ia discutir depois. Gente, o que é isso? É falta de respeito para os nossos cidadãos de Araraquara, para os nossos eleitores. Eu acho que nós não podemos falar disso nesse tempo que nós estamos, nesse século, nesse tempo que a gente está. Então, eu só fiz essa exposição de filme para ilustrar bem, quem sabe a gente consiga abrir as mentes de algum, e o Executivo, por vez por todas. Saber que aqui não é a extensão do Executivo, nós somos representantes do povo. Muito obrigado a todos. O Executivo, 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 Tchau.